O prefeito Bruno Siqueira deu posse na tarde desta sexta-feira ao engenheiro André Borges como diretor-presidente da Sesama. Estiveram presentes na solenidade o vice-prefeito Sérgio Rodrigues, secretários de governo, o presidente da Câmara, Júlio Gasparetti, autoridades e funcionários da Sesama. O projeto da doutora de Chapéu Duvas, que estava interrompido, nós pretendemos dar seguimento daqui para frente, a doutora da Cidade Alta, e esses investimentos serão realizados. Estamos preparados e muito animados e dispostos para tocar esses projetos em frente. Após serem posados, André Borges discursou afirmando o seu compromisso com a cidade. O primeiro passo é acertar a situação do eixo paraibano junto da Caixa Econômica Federal, que o projeto está em análise. A equipe da Sesama já está a par disso, o projeto era conduzido pela Prefeitura de Rio de Fora, a determinação do prefeito passará a ser conduzido pela Sesama. Nós entendemos que foi uma decisão acertada.